Bom, olá a todos a mais uma vídeo-aula. Nessa vídeo-aula a gente vai estar vendo um pouquinho sobre as questões dos hiperlinks, onde a gente vai ver os hiperlinks do tipo e-mail e a gente vai ver também algumas variações desse mesmo tipo, certo? Então, vamos logo para a vídeo-aula de hoje. Bom, estamos aqui na nossa planilha, tá? Nessa planilha aqui, vou distribuir para vocês na descrição do vídeo e caso você seja o meu aluno, você já vai ter planilha aí para você estar trabalhando, ok? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever também no canal, aproveitando aí essa deixa, certo? Então, vamos logo para o que interessa. Primeiro, vou mostrar para vocês como que faz o envio de e-mails simples, certo? Para isso é fácil, a gente vai usar a função hiperlink. hiperlink. Então, igual hiperlink. A função hiperlink, como vocês podem ver, elas têm duas variáveis. A primeira variável é o endereço da web, né? Ou endereço do local em que você quer. No nosso caso, a gente quer enviar um e-mail, a gente vai usar o código web chamado mailto. E o nome amigável, que não é obrigatório, como vocês estão vendo ali, é opcional, mas esse nome amigável ajuda que você possa colocar algo mais interessante visualmente falando na sua planilha, certo? Então, no nosso caso, como eu falei para vocês, se a gente vai usar o código da web, ou entre aspas, né? Porque é um texto, tá? Vou colocar o vinculado, é um texto. Vou colocar aqui, ó, mailto, dois pontos. Mailto, quer dizer que você vai enviar o e-mail. Então, o código da web para você enviar um e-mail. Logo, em seguida, você vai colocar para quem que você quer enviar esse e-mail. Bom, no caso de um e-mail simples, vai ser só isso. Mailto, e você vai colocar o endereço da pessoa que você quer enviar este e-mail. E aqui, agora, vamos colocar o nome amigável. Pronto, está aí o nome amigável, enviar. Então, se eu clicar aqui, ó, ele automaticamente vai abrir para mim, ó. Vou colocar onde eu possa enviar o e-mail. Deixa eu só acessar aqui minha conta de e-mail. Pronto. Pronto. Olha aqui. Ele vai enviar o e-mail justamente para aquele e-mail que eu coloquei, ok? Então, ele fez o propósito dele, que é um botão para enviar e-mail, tá? E quando eu quero colocar algumas variáveis, né? Por exemplo, eu posso colocar uma variável que é o subject, ou seja, o assunto do e-mail. Então, eu posso preencher o assunto também de forma dinâmica, né? Não de forma manual. Outra coisa que dá para a gente fazer é colocar o texto também, né? O body, o corpo do texto, tá? Que são variáveis do MailTo, ok? Então, vamos ver esses dois exemplos aqui. A gente vai usar ainda o Hyperlink. A gente vai usar o MailTo. E aqui que está a diferença. A gente vai colocar o Subject. Interrogação Subject. Eu vou colocar aqui o assunto. Vou fechar por aqui. Então, fecho as aspas. Vou colocar o nome amigável. Quando eu clicar aqui. Veio aqui o MailTo. Está aqui o nome do e-mail que eu coloquei. E logo em seguida, se vocês notarem, tem aqui um Subject agora. Tem um assunto. Bom, então, esse é usando uma das variáveis. Que é a variável de Subject. Mas, eu posso colocar também uma outra variável aqui. Além dessa Subject. Então, eu vou usar o e-comercial. E qual que é esse outro que eu vou utilizar? Vai ser o Body. É o corpo da mensagem. E aí, a gente termina usando o Body. Se eu clicar aqui. Ele abriu. Colocou o Subject. Que a gente já tinha colocado. E agora. Ele coloca também o Body. Ou seja, o corpo da mensagem. Então, esse é um jeito de usar as variáveis. Aqui dentro do Excel. Utilizando o Hyperlink. Agora, vamos para uma atividade mais prática. Vamos supor. Eu estou aqui fazendo uma inscrição de alunos. E eu quero. Depois que o aluno fez a inscrição. Colocou a inscrição dele. Eu quero mandar um e-mail. Notificando ele dessa inscrição. Foi realizada com sucesso. Por exemplo. E informando qual que é a data prevista. O curso que ele está. Então, todas as informações que eu preciso. Já estão aqui. Eu só preciso criar esse Hyperlink personalizado. Vai ser dinâmico. Cada vez que eu colocar um e-mail novo ali. Ele vai redefinir isso com relação às variáveis que eu vou colocando aqui. Certo? Então, vamos lá. Criar aqui o Hyperlink. Usar o código Mew2. Qual que é o e-mail, né? Vou colocar aqui. Eu fechar as aspas. Vou colocar o IP comercial para fazer concatenação de textos. E eu vou colocar, ó. Onde está o meu texto. Vou colocar o e-comercial de novo. Entre aspas. Vou continuar com o ponto de interrogação e o subject. O subject vai ser o quê? Vou fechar as aspas. De novo, vou concatenar. Então, vou usar um e-comercial. Vou colocar o nome do curso em que ele está fazendo. Vou usar o e-comercial de novo. Vou colocar entre aspas. E aqui eu vou colocar o e-comercial para o meu código Mew2. E aqui eu vou colocar o meu body. O corpo da minha mensagem. Vou colocar o nome dele. E aqui eu vou colocar o e-comercial para concatenar. Coloca o nome dele. E-comercial para concatenar. E o texto. Descrição. Perfeita. Descrição. Curso. Começará. Dia. Espaço. Fecha aspas. Bom. O meu símbolo de concatenação. Aqui o dia de início. E-comercial. E a data. Um pouco de uma hora. Terminei. Ponto e vírgula. E o meu nome é migário. Um pouquinho grande por causa da mensagem. Mas fizemos aí uma mensagem. Que vai ser dinâmica. Cada inscrição que fizer. Vai ser um novo body. Usando as informações daquele inscrito. Vou ver aqui onde está o erro. Ah. Vou fechar o... Aqui. Pronto. Se eu clicar aqui. Ele abriu o local. Colocou aqui. Inscrição no curso. Se eu esqueci de dar um espaço. Então vamos arrumar isso aqui depois. Aí o curso que ele está... Esqueci que ele se inscreveu. E está aqui. Tudo. Todas as informações. Aqui ó. Ele pegou. Em vez de pegar a data. Ele pegou. O número tá. Mas dá para a gente corrigir isso aqui. Também. Ok. Então vamos lá fazer essas correções. Rapidinho. Então aqui a gente tem. O espaço. A gente vai colocar aqui. E aqui ó. A data prevista. A gente vai colocar. Um texto. Pegar um valor. A gente também pode colocar. A hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vou ver se ele arrumou dois errinhos. Aí, colocou aqui certinho. Então, tá feito aí o nosso e-mail personalizado. Então, se eu adicionasse um novo escrito aqui... Quando eu clicasse aqui no enviar, ia ser personalizado para esse inscrito. Certo? Então, essa é a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aí o joinha. Caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem a dúvida de vocês nos comentários ou por e-mail para mim. Se ele for muito complexo, posso até fazer um vídeo sobre esse assunto. Ok? Se você gostou também, se inscreva no canal que vai me ajudar bastante. Ok? Então, até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.